Isso aqui é mais uma da fábrica, viu? Muita gente já passou por isso em casa, vai se identificar, ó Acreditei demais, sabia que ia quebrar a cara Sabia que ia sofrer de novo Mas acreditei Eu confiei demais Que não vale um centavo Mas nessa história eu sou o culpado Porque te aceitei Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você não vale nada Que na boca do povo é uma descarada Mas descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que dei outra chance Descarado fui eu Descarado fui eu Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que dei outra chance Descarado fui eu Descarado 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 fui eu que te acertou Segura o baixa, segura o baixa, segura o baixa Vem, 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 vem Mas vamos ralar o chifre, vai, vai, vai Descarado fui eu que te acertou 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 Descarado fui eu que te acertou